Ação dos Espíritos nos Fenômenos da Natureza Questão 536 São devidos a causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos? Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Esse é o primeiro fato. Então, determinados fenômenos têm uma lei que estabelece. Recentemente, um cientista russo descobriu que sempre que tem alinhamento de planeta sobre regiões propistas ao terremoto, vai ter terremoto. Então, fica relativamente fácil de prever, porque tem um alinhamento de planeta. Entrou um cometa no meio, acontece um terremoto, acontece algum fenômeno ou uma grande explosão vulcânica. Sempre tem um fator externo ou um fator de interação energética no cosmo para que aconteçam esses grandes fenômenos. Certamente que a intensidade, provavelmente, pode ser regulada pelos Espíritos, mas tem uma lei que acontece, que propicia acontecer e naquele momento vai acontecer. Os grandes furacões, os grandes tufões, devido à diferença de temperatura, no aumento de temperatura acima da média em um ou dois graus, começam a formar os tufões, os furacões e os outros fenômenos de grandes tempestades que vêm no mar, quando elas vão saindo do oceano e entrando no continente, elas começam a perder intensidade porque a variação de temperatura é menor. Agora, quando elas pegam um veio que mantém a temperatura dentro dos padrões, aí faz um grande estrago no continente. Então, hoje nós já conhecemos essas leis, que a gente pode até explicar. Não, não tem nada a ver com os Espíritos, porque tem lei. Mas, existem algumas observações que escapam totalmente do nosso entendimento, do nosso ponto de vista. Por isso, nós temos que ficar atentos em entender o que vai vir aqui agora, a partir do momento que a gente entende que existem as leis que estabelecem para criar os grandes fenômenos da natureza. Tem leis que nós conseguimos estudar pela meteorologia, pela física, mas tem aquela ação adicional que pode aumentar a intensidade ou reduzir a intensidade. Vamos ver no decorrer aqui do nosso estudo. No caso, tudo acontece com a permissão divina, mas nós podemos fazer uma situação ficar mais negativa ou mais positiva na nossa vida de acordo com o nosso livre-arbítrio? Nós podemos fazer a diferença? Lógico que pode, porque tudo é interação de energia. Se tem o alinhamento da Terra com dois ou três planetas e passa um cometo ou duas ou três estrelas de maior grandeza dentro da Via Láctea e passa um cometo no meio para produzir o fenômeno do terremoto, a intensidade desse terremoto vai depender das nossas interações energéticas. Aquele de 2006, se não me engano, 6, né? Lá na Indonésia, que matou cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas. Aí eles dão uns números diferentes, às vezes, desse aí, mas o número dos homens é diferente, o número dos espíritos é esse. Bom, sendo 1 milhão e 200 mil, 100, 600 mil, significa que, de todo jeito, morreu muita gente em uma só catástrofe. E dentro desse processo, teve as interações cósmicas das energias para produzir o fenômeno e teve também, logicamente, a interação mental daquele grupo de pessoas que foi atingido, porque Deus é justo. E também nós temos que ver, as grandes destruições têm por finalidade fazer uma reformulação de conceitos, uma reformulação de ideias e as pessoas passarem a pensar diferente. E naquele tsunami lá da Indonésia, teve determinadas situações, quantos europeus, brasileiros ou norte-americanos e pessoas de várias partes do mundo estavam lá na Tailândia de férias. E a gente, às vezes, brinca, foi para lá só para morrer. E muitos se salvaram, mesmo passando por toda aquela catástrofe, mas saíram dali com novos conceitos de vida. Então, em tudo tem um fator positivo. Nós temos a tendência de olhar só para o lado negativo daquele fenômeno catastrófico, mas e o lado positivo? E o lado da reparação dos karmas, o lado da reparação das consciências, a renovação de sentimentos? Então, nós não queremos os grandes catástrofes, mas acontecem. Se acontecem, nós temos que entender por que elas aconteceram. Então, se nós formos entender por que elas aconteceram, aí nós vamos ver o que nós estamos aprendendo com isso. Porque é diferente a gente avaliar um caso e com o nosso ponto de vista material, da vida material, e quando a gente vai avaliar um caso, transcendendo o ponto de vista material, buscando o ponto de vista espiritual. Aí a gente vai estar aprendendo com a situação, refletindo, e tomando algumas providências para que aquilo não volte a acontecer da próxima vez. no momento que os elefantes começaram a fugir da beira do mar, por que as pessoas não foram juntos? Mas alguns foram. Alguns falam assim, se o elefante está indo e não quer ficar aqui, ele sempre foi domesticado para ficar aqui em casa, eu vou com ele. E os elefantes foram para um lugar mais alto. Os elefantes sentem cheiro e ouvem aquilo que a gente não ouve e cheiro que a gente não sente. Então, muitas coisas foram acontecendo que as pessoas não se aperceberam. O mar se afastou muito. Era hora de todo mundo correr, sair dali. E as pessoas continuaram, olha que legal, a gente pode entrar para dentro do mar. Então, ali trouxe uma série de aprendizados para evitar catástrofes lá na frente. Ou o mar se afastou, vamos cair fora. Então, é difícil para quem perdeu as pessoas falar assim, mas você está vendo coisas positivas, ali só teve desgraça para mim. Em tudo, nós temos que aprender alguma coisa. Se a gente não procurar aprender com aquela situação, com aquele problema, a gente se perde no meio do caminho. A gente vai falar, e agora, o que eu faço? E de agora para frente, que posição eu tomo? Como que eu devo agir? Como que eu posso reagir de agora para frente? Senão, a gente não aprende. Se a gente achar, ah, hoje a física tem essa explicação, porque o cientista russo descobriu isso. Então, não tem nada a ver com o espírito. Ah, a diferença é a temperatura do mar que produz os vulcões, os furacões, etc. Então, não tem o então. Tem leis divinas, que a física são leis da natureza, as leis da natureza são leis divinas, e o homem estudando, ele vai descobrindo. Então, descobriu-se essa parte. Agora, a intensidade maior ou menor pode ser interferência dos espíritos. E aqueles espíritos naquela região estão lá por um motivo. Porque nós tentamos planejar a semana. A gente vai fazer compra para uma semana, depois lembra que esqueceu alguma coisa. Agora, os espíritos planejam para 100 anos, para 200 anos, de acordo com a evolução deles. Então, é fácil para a espiritualidade superior saber que naquela região, em tal época, acontecerá tal situação. E coloca ali espíritos que têm que passar por aquele processo, dentro do processo kármico dele, para se adequar à lei, para se reajustar e seguir seu caminho evolutivo. Então, dentro desse processo de entender que tudo tem um motivo e a gente tem que aprender a superar, a gente vai crescendo. A última grande tsunami que teve no Japão, a gente vê aquelas pessoas com aquela serenidade oriental, né? Fila para pegar água. Ninguém tentava passar na frente do outro. Todo mundo na fila para pegar água. Fila para pegar comida. Ninguém passava na frente do outro. Todo mundo na fila para pegar comida. Com ordem, com disciplina, com respeito pelos outros. E a gente questionando os espíritos, porque daquele jeito, muitos daqueles espíritos não são da Terra. Eles vieram aqui porque eles tinham que passar por uma experiência de perda de tudo. Perderam as fotos da família, perderam os documentos da família, perderam a família, perderam a casa, o carro, perderam tudo. e manter-se sereno. Então, aí a gente vê a Terra, é uma escola, é um educandário, e dentro da escola educandário temos a oportunidade de trabalho. E também é um presídio. Alguns estão aqui presos ao corpo físico com várias limitações. Outros estão aqui passando por um processo de aprendizado. Então, aquele pessoal lá no Japão reencarnaram para vir aqui passar por uma prova de perda de tudo e manter-se sereno. Mantiveram. Mesmo que internamente estivessem tristes, chorando intimamente, mas externamente eles mantinham a serenidade. E se forçavam para manter a serenidade. Isso faz com que eles passem na prova para voltar para o planeta deles. Lembre-se, a Terra oferece uma condição ideal para você quitar karmas. E também para você construir um Dharma. Dharma é quando você trabalha para um objetivo superior. E Karma é quando você está sobre a julga da lei que você vai passar por aquilo que você fez os outros passarem algum dia. Olha como que é interessante você abrir a visão para entender as catástrofes. As catástrofes têm um cunho de procurar nos ajudar a superar as nossas imperfeições e construir uma fortaleza íntima diante de situações adversas. Se você conseguiu passar, parabéns. Se você não conseguiu, reveja o fato que te aconteceu, reestruture a sua mente e raciocine do ponto de vista da espiritualidade superior. Se aconteceu comigo, é porque eu precisava passar por essa situação, eu precisava entender os meandros da situação e com isso procurar crescer em entendimento para as reis de Deus. Resolvemos o problema. As nações, quando elas tomam determinadas posturas ou que sejam posturas equilibradas ou quando tomam posturas desequilibradas no intuito de afetar negativamente outras nações, no caso, elas podem criar um karma ruim ou um dharma para elas mesmas? Exatamente. Nós estamos desagrupados dentro de nações porque nós temos um padrão mental semelhante. Então, o brasileiro sempre faz piada com coisa séria, de norte a sul é assim, faz piada com coisa séria, tende a raciocinar de uma forma adversa daquilo que ele vive. Poderíamos dizer que ele vive numa forma de uma ilusão ou de uma fantasia, achando que ele é o que ele não é. Então, essa é a característica do brasileiro. Mas o brasileiro não ataca os outros externamente. E qualquer um estrangeiro que chega é bem recebido, bem aceito. Outras nações não são assim. Então, o nosso objetivo é resolver nossos conflitos internos. Já tem países que eles criam conflitos com todos e tem países que tentam ser um mediador de conflitos entre todos. Então, essas diferenças vão fazer com que a gente supere as nossas imperfeições e comece a criar um Dharma, um objetivo superior. Um detalhe importante, porque às vezes uma nação está prejudicando outras nações. Não tem como aquela nação, pelo seu poderio, pelas suas forças militares, ser castigada por outras nações. O que acontece? Aquelas pessoas vão reencarnar, em outros países, normalmente naqueles países mais pobres, e lá eles vão passar por tudo que eles fizeram com que os outros passassem diretamente ou indiretamente. Então, o processo de karma da nação é aqueles espíritos ali presentes vão reencarnar onde eles vão precisar passar por um processo de reajuste dos seus conflitos íntimos. Quando teve a enchente no Moçambique, aqueles espíritos que passaram por todas aquelas catástrofes, eles eram oriundos de um país muito rico. E ali, quando estavam passando por aquele momento, depois que eles foram amparados e socorridos no mundo espiritual, o mentor deles pediu para que eles agradecessem o rio e agradecessem os crocodilos e tubarões, porque eles tiveram a oportunidade de quitar as dívidas perante as leis cósmicas. E foi muito emocionante a gente poder vê-los se ajoelhando e fazendo oração agradecendo ao rio e aos crocodilos e aos tubarões por eles terem podido quitar as suas dívidas. Por que crocodilos e tubarões? Porque muitos corpos foram devorados por esses animais. Então, para o espírito, foi dois choques. Um, a enchente. E o segundo, ainda preso ao corpo, senti sendo devorado pelas feras. e eles, a partir daquele momento, eles adquiriram a sua liberdade espiritual. À medida que eles aceitaram e entenderam o processo de reestruturação íntima, de resgate perante as leis eternas de Deus, eles tiveram, então, a sua libertação. Porque se eles ficassem assim, ah, eu morri, o crocodilo me comeu, o tubarão me comeu, o que eles iam estar fazendo? Não melhorava. Fica murmurando, reclamando, e se você murmura e reclama, você não aceitou as leis de Deus, você não aceitou as injunções das leis, que são leis, e se você passou por elas, porque você devia para a lei. Ah, e se algum ali estava no lugar errado ou na hora errada? Agradeça a Deus, porque ele aprendeu algo que ele não vai precisar de passar lá na frente. Então, você nunca vai sair perdendo. Se você estudar o livro dos Espíritos do início ao fim, você vai ver que algumas provas e expiações que você passa é para você se fortalecer e crescer espiritualmente. Então, a doutrina espírita é linda por ela nos trazer a oportunidade de fazer essas grandes reflexões. logicamente, para fechar, as nações que criaram o karma para os outros, ao longo dos anos, dos séculos, eles serão engolidos pelo próprio karma que eles criaram. Pertence a Deus a forma que eles vão resgatar. Mas resgatam. Não queiram brincar com as leis divinas. A gente vai ver em Tiago que ele fala que cada um é tentado e engordado segundo a sua própria concupiscência. E à medida que a gente vai criando todas as situações, vamos acumulando energias e um dia a gente vê que e agora? O que eu faço? Isso é agora o que eu faço? Agora é ajoelhar, rezar e pedir a Deus que dê força para suportar as provações e as expiações necessárias para o seu próprio resgate. À medida que a gente entende que nós somos o criador do nosso destino, Deus não tem nada com isso. Deus só fez uma lei. Aprendam a amar. Aprendam a respeitar uns aos outros. Se você é rico, ajude o pobre. Se você é pobre, seja resignado, seja obediente, seja um bom trabalhador que na próxima você vai poder ser rico. Mas se você for um pobre, desleixado, reclamão, na próxima você cai dentro do mesmo processo. Bom, mas a gente está entrando aqui no karma e agora aqui são os fenômenos da natureza, mas quando a gente sofre os fenômenos da natureza, nós estamos envolvidos no karma. Letra A. Objetivam sempre o homem esses fenômenos? Às vezes tem como imediata razão de ser o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. lembra que eu expliquei que as interações energéticas vão acontecendo nesses fenômenos? Pois bem, aí está. Acabando de fechar. Esse reequilíbrio das forças da natureza, se a Terra gira, obedecendo um conjunto de regras, o alinhamento dos planetas sempre tem uma puxada de energia. Entra um cometa, aumenta, há uma interferência no campo energético, então, tanto pode ter um terremoto, pode ter um vulcão, uma forte tempestade, algumas outras interações. Mais para frente, a humanidade vai estar bem ciente desses fatos. Nesse momento, foi o quê? Um processo de reequilíbrio das forças da natureza. Portanto, os Espíritos superiores que gerenciam a evolução do planeta, colocam naqueles lugares vulneráveis pessoas que precisam de passar por aquele processo de reajustamento. senão Deus não seria tão justo, tão sábio. E os Espíritos superiores e os bons Espíritos são os ministros de Deus entre os homens. Confiemos em Deus e tentemos sempre aprender. E a perguntinha é simples, o que eu aprendi com isso? Diante de qualquer situação, se você souber parar, respira fundo, o que eu aprendi com isso? Você cresce. Se você ficar reclamando, você passa por nova experiência de novo para você poder aprender. De acordo com as nossas emanações fluídicas, os nossos sentimentos, nós podemos criar para nós o karma de fenômeno da natureza que se nós agíssemos de uma maneira diferente e sentíssemos de uma maneira diferente, nós não passaríamos? É, portanto, que tem, às vezes acontece terremoto, uma casa do lado desmorona todinha e a outra não acontece nada. Por mais que a ciência tente trazer explicações, tem sempre o lado espiritual do caso. Teve uma influência externa ali que neutralizou por causa do comportamento da casa. No enchente que teve em Friburgo, uma família estava em Cabo Frio passando férias, curtindo a praia, voltaram para Friburgo para passar um aniversário todo mundo junto e naquele morro rachou exatamente só onde a casa deles estava. A casa foi engolida pelo enchente só daquela família que estava em Cabo Frio. Se ela não volta, a casa ia embora, eles iam ficar. Mas eles voltaram. Então, tem uma lei maior, que nós ainda não entendemos, que gerencia e direciona as pessoas para esse ou aquele lugar. Aí você fala, nossa, que crueldade você falar isso. Olha, não é crueldade. As pessoas falam assim, mas por que eles saíram de Cabo Frio e foram para lá para morrer ali e só foram para isso? Porque eles iam passar aquele final de semana e iam voltar para Cabo Frio para terminar as férias. Então, tem uma lei que está impressa na nossa consciência, conforme a questão 621, que nos direciona para aqui ou para ali. e a nossa condição vibratória vai interferir em nós para que a gente não vá para esse ou para aquele lugar. Outra situação na estrada. Então, você está viajando, fazendo orações, mantendo uma conversa estável e de repente acontece um acidente. Aí você fala, nossa, mas eu estava rezando, aconteceu um acidente. Aí o espírito mostra para você, olha, aqui tinha um barranco de um lado para onde você foi, tinha um escape até você chegar no barranco que não estragou o seu carro. E se fosse um local que para onde você saiu fosse um buraco de 20, 30 metros? Entenderam o processo? Você tinha que sofrer um acidente. Graças a Deus, aconteceu aqui onde os menores problemas aconteceram para você e você quitou de uma forma o seu outro, o seu carma, porque você estava rezando, você estava orando. É importante a gente entender isso. É importante nós tomarmos consciência que temos que ser prudentes e para sermos prudentes temos que estar sempre em oração. Tem um livro que chama O Poder do Subconsciente. Eu tinha 19 anos quando um professor muito entusiasta desse livro falou sobre ele, eu fui na biblioteca, peguei emprestado, li, mais tarde eu comprei um, li uma, duas, três, quatro, cinco, seis, na oitava vez que eu estava lendo, que eu já tinha lido o emprestado, então na oitava vez eu descobri que o poder do subconsciente está diretamente relacionado com o seu hábito de orar. Quanto mais você ora, mais a sua mente tem certos poderes para te defender. Então, e a doutrina espírita coloca para a gente o que? Fora da caridade, não há salvação. Oração e caridade é o que nos dá força e nos impulsiona por um caminho melhor. Letra B. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária. nisto como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem a ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Mas, evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Aí, se fala assim, pelo que você explicou, o fenômeno de um terremoto está relacionado com interferências astronômicas. mas, as pessoas que vão estar ali foram gerenciadas por esses grandes espíritos que colocam as pessoas naquele lugar. Agora, a pergunta é a intensidade para interferir, para acalmar, para dirigir, para agir. Aí, essa intensidade certamente tem ação de espíritos e como nós ainda não entendemos as ações das mentes, fica a interrogação. como? Certo? Tem a interferência das mentes. Não podemos esquecer que no livro Renúncia, Alcione vem de um planeta onde ele flutua em torno do astro-rei pelo equilíbrio das mentes que nele habitam. É totalmente inconcebível para a grande maioria de nós que estamos na Terra, que queremos leis físicas rígidas e a gente esquece que a nossa mente interfere. No livro Conteúdos Transcendentes tem uma lição que chama União de Sentimentos. E um dia o Nicolai pediu que eu fizesse uma leitura e explicasse essa lição. Quando eu fui lá ler tem lá dizendo a lição do livro Conteúdos Transcendentes é o seguinte E os recursos superiores são vibrações de paciência e amor mas quando se esgota a paciência das irradiações de amor o que vem é o santo remédio da dor muitas vezes de extrema amargor mas a escolha é de vocês é de quem está aqui encarnado e também dos espíritos no entorno deles. Infelizmente a maioria vai sentir o efeito da insensatez de alguns e da invigilância de quase todos. Essa questão que nós temos que procurar entender que a insensatez de alguns e a invigilância de quase todos levou-nos ou trouxe-nos a vivenciar tudo que nós estamos vivenciando no momento. E assim vai ser a vida inteira nós vamos estar vivenciando aquilo que nós criamos para nós. Nós coletivo terra é Deus que está castigando a gente ou nós criamos um conjunto de vibrações que redunda em uma situação de parar para pensar. E agora? Se aprendermos a lição se pararmos e falar assim o que eu estou aprendendo com isso a gente cresce. Se acharmos que devemos continuar do mesmo jeito xingando, brigando, desbravejando vem outra situação desagradável vem outra situação de para fazer-nos parar para nos fazer refletir. Questão 537 A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas. Qual a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades? Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. assim uns eram encarregados dos ventos outros do raio outros de presidir ao fenômeno da vegetação etc. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento? Tão pouco destituída é de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. não respondeu nem que sim nem que não. Falou que não tem tal fundamento mas está muito além da verdade. Então os espíritos podem interferir? A verdade ainda é muito mais do que ter esses espíritos. Letra A Poderá então haver espíritos que habitem no interior da terra e presidam os fenômenos geológicos? Tais espíritos não habitam positivamente a terra presidem os fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. De virar que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Olha nós no estado evolutivo que nós estamos nós não conseguimos entender nem que os espíritos interferem no nosso pensamento e certamente que nós temos que moldar a nossa capacidade de entendimento às leis que existem aqui hoje nos fenômenos que acontecem normalmente aqui no dia a dia. Se as nossas orações podem fazer aplacar os ventos podem fazer aplacar a fúria da natureza lógico que pode assim como nossas atitudes agressivas podem aumentar a fúria da natureza. entendendo isso nós vamos perceber que todos nós temos condições de agir e interagir com os fenômenos da natureza de alguma forma para que eles aconteçam com mais intensidade ou com menos intensidade. Enquanto Jesus estava dormindo no barco e fala ao vento e ao mar para que eles se calem e eles param imediatamente porque tinha ações possíveis de nós interferimos e como Jesus disse tudo que eu faço poderes fazer e muito mais então existe algo mais transcendente que nós não conseguimos entender nós entendemos as leis físicas que regem os fenômenos mas esquecemos a parte transcendente dessas leis físicas e aí vem um conjunto de novos fatores de novas energias que nós temos que procurar entender e como ele diz aqui que ainda não recebemos as explicações necessárias e um dia receberemos aí você fala ah hoje nós sabemos que tem interferência entre os cometas os astros e coisa e tal tudo bem tem as interferências mas até onde até onde essas interferências ocorrem e até onde nós temos a ação de interferir nessas situações quando eu era criança dizia que cada vez que passa um cometa acontece um surgimento de uma certa doença então quando o cometa Halley passou em 85 naquele período entre 79 e 87 foi o período que a AIDS começou a ser descoberta eu coloquei um período de 8 anos mas em 85 eu sabia que existia um vírus que era sexualmente transmitível e que matava foi quando o cometa Halley passou recentemente passou um outro cometa não me lembro o nome dele ele tem um monte de código ele também passa a cada um tempo maior perto da terra o Halley a cada 75 anos se não me engano e esse outro a cada 30 e poucos anos aí surge o covid bom se tem relação com os cometas ou não existe uma chamada coincidência que a gente tem que pensar sobre ela existe coincidência ou existe interferência como não temos condições de responder plenamente agora fica o questionamento para que a gente passe a pensar observar mais e ficarmos atentos e sempre que for acontecer um fenômeno desse nós podemos interferir mudando a nossa vibração adotando padrões mais espiritualizados mais humanizados de relação e assim a gente vai passando melhor pelas situações como está na mensagem a imprudência de muitos e a invigilância de quase todos nos levou a passar por essa situação de agora então que sejamos mais prudentes que sejamos mais vigilantes e alcancemos um mundo melhor intimamente para nós que procuremos ser mais prudentes mais vigilantes para evitarmos passar por situações desagradáveis como as que estamos passando nesse momento maio de 2020 para situar no tempo questão 538 formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza serão seres a parte ou espíritos que foram encarnados como nós que foram ou que os serão e aí nós temos que prestar atenção em mais detalhes de acordo com a nossa vibração nós vamos estar nesta ou naquela condição no mundo dos espíritos quem já leu o livro que chama o abismo e aglom o espírito do mar nós vamos entender que existem interações bastante perigosas de interferências kármicas de interferência das orações dentro de na maioria dos fenômenos que nos acontece da maioria dos fenômenos que acontecem em torno de nós letra A pertence esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita isso conforme seja mais ou menos material mais ou menos inteligente o papel que desempenham uns mandam outros executam os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior assim entre os espíritos como entre os homens agora nós temos que prestar atenção em alguns detalhes está colocando aqui os espíritos inferiores aqueles que podem mover objetos quem assistiu o filme Ghost vê que o personagem eu não lembro o nome dele agora mas Patrick Schwaes que era o ator ele morre e ele tenta esclarecer a namorada dele que a pessoa que o matou queria matá-la também porque ele queria roubar todo o dinheiro e ele vai tentando provocar fenômenos não consegue entender ele entra no metrô e vê uma pessoa furiosa que rasgava jornal pegava o jornal das pessoas para ler mas como você faz isso? concentre toda a sua raiva todo o seu ódio e como ele não tinha raiva nem ódio ele teve que exercitar muita força para poder fazer isso e durante todo o processo ele vai tentando fazer vai tentando produzir lógico ali é uma expressão poética mas a pessoa para colocar aquele lado poético no filme ele estudou ele procurou se interar ele procurou entender os fenômenos que aconteciam e os fenômenos que acontecem por isso nada acontece por acaso tem um conjunto de fatores um conjunto de ações que acontecem na nossa vida influenciado por espíritos e de acordo com a intensidade da nossa energia do ectoplasma que nós doamos e a qualidade dele acontece desta ou daquela forma já explicamos isso anteriormente entre mandar e obedecer aí aqueles que dão ordem são espíritos superiores e às vezes estão no mundo inferior caíram pelo ódio pela revolta e lá eles comandam hordas de espíritos e às vezes reencarnados nós temos espíritos superiores que reencarnam e vivem uma vida de pessoas muito simples temos uma história que em Uberaba reencarnou um espírito muito superior para dar sustentação ao Chico e ele então foi como gari é um gari que estava sempre rindo sempre alegre sempre feliz e varrendo a rua com a energia de alegria dele fisicamente ele varria a rua da sujeira física mas com a energia dele ele fazia uma limpeza psíquica ele sempre ia visitar o Chico era aquele espírito dedicado e tem o Jorge que era um mendigo que contribuía enormemente fluidicamente para o Chico produzir o trabalho dele e segundo contos os relatos das pessoas que conviviam com o Chico no dia que Jorge morreu o próprio Jesus veio ao Uberaba buscar o Jorge então não vamos vamos entender o seguinte espíritos superiores no mundo espiritual a grande maioria deles vão estar em patamares superiores quando reencarnam e caem de alguma forma eles não deixaram de comandar não deixaram de dar ordem aí você fala mas o espírito superior tem que ser bom quando atinge a pureza sim então são espíritos que se deixam envenenar por um gama de maldade e vão fazer vão coordenar hordas do mal observem Gregório no livro Libertação Gregório tinha sido papa Gregório é o mesmo Mário que é o mesmo Josué lá da Bíblia e também foi tirar dentes aqui no Brasil e comandavam a horda de espíritos no mundo inferior então é muito delicado essa questão que nós temos que entender é como lidar como entendermos essa questão de superior e inferior e onde eles estão porque você pode cair portanto já no Pai nosso Jesus fala não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal porque nós podemos cair em tentação e podemos ser pego de surpresa pelo mal se não formos vigiando-nos o bastante olhai vigiai e orai então o evangelho é um código de leis que nos leva para fazer uma reflexão do como devemos agir de como devemos interagir entre nós nós não estamos invulneráveis não somos seres perfeitos que não vão errar nunca dentro desse processo a gente tem que entender que temos que nos purificar estudar o evangelho estudar o livro dos espíritos para errarmos menos ao longo da nossa existência e começarmos a construir um mundo melhor questão 539 a produção de certos fenômenos das tempestades por exemplo é obra de um só espírito ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los reúnem-se em massa inumeráveis então são muitos espíritos ali para produzir certos fenômenos condensando energia lembrando que eles vão aproveitar a lei da natureza para intensificar ou amenizar lembre-se que tudo acontece por vibrações um caso muito interessante é o caso do Titanic como quem criou o Titanic falava que nem Deus afundaria aquele navio isso poderia ter criado um karma para eles ou provavelmente já estava no histórico deles passar por aquela situação porque muitas pessoas morreram naquele acidente teve nas investigações que foram feitas sobre o Titanic a gente ouviu algumas matérias sobre ele teve vários erros e ele não tinha radar tinha que confiar nas pessoas olhando e tinha gente que tinha sentido o cheiro do iceberg numa condição de muito frio a pessoa não vai sentir o cheiro do iceberg à noite você não vai enxergar com muita distância e por prudência se eles fossem menos arrogantes por prudência na que chegasse a noite que diminuiu a visibilidade deveria também diminuir a velocidade do navio mas eles queriam bater um recorde de número de pessoas e de tempo para chegar no destino e um conjunto de fatores conduziu ao desastre não é uma coisa só principalmente a arrogância e a invigilância e a imprudência porque sabendo que poderia ter gelo não poderia passar naquela rota então tem um monte de coisas vários fatores foram acontecendo um navio daquele tamanho diante de um iceberg não era melhor passar mais embaixo gastar mais um dia de viagem mas vir mais para baixo tinha um monte de coisa que poderia ser feito mas arrogância imprudência invigilância processo kármico de todos os envolvidos aconteceu certo? a tecnologia hoje ajuda porque dificilmente um navio vai bater em um iceberg mas existem outros fatores que desencadeiam acidente por erro humano e ação dos espíritos ali obsessores querendo criar todo um processo para acontecer não é que os espíritos bons vão mandar que aconteça um monte de erro para as pessoas resgatarem eles vão evitar que quem não tem o processo kármico não entre por mais variados motivos mais variados fatores mas quem está dentro do processo kármico eles não vão fazer nada para impedir porque está dentro da lei da natureza a pessoa passar por aquele processo é delicado tem que estudar bem a doutrina espírita para entender que os fatos acontecem diante de um conjunto de fatores que para acontecer tem que acontecer todos aqueles ali a, b, mais c, mais d, mais f, mais g menos e, menos e vai dar o fator x aquele resultado x se um daqueles fatores for retirado não acontece e o que acontece é que a gente coloca lá mas os três fatores para somar para acontecer de uma forma bem mais grave porque nós não somos vigilantes o bastante enquanto vai se investigar um acidente de aeronaves ou de navio tem falhas clamorosas humanas que foram se acumulando hoje na a CIPA-A que investiga os acidentes aeronáuticos ela diz que o número x de incidentes aquelas coisinhas pequenas um avião passar menos de 3 km de distância um do outro coisas desse tipo assim aí você fala 3 km pois é mas um avião a 500 km por hora 3 km não é nada e por isso eles tem se não me engano é 30 km que os aviões civis tem que passar de distância um do outro se começar a passar passa um pouquinho passa um quilômetro a menos hoje 2 km a menos amanhã vai chegar um momento que vai ter o acidente então os pequenos tem um número x de incidentes que reduam em acidente a ciência a pesquisa humana hoje já descobriu isso cria mecanismo de evitar aí quando você vai ver um avião que caiu no mar atravessando o Brasil para a África com destino a Paris aconteceu uma série de erros humanos que não poderia ter acontecido e aí o avião caiu morreu todo mundo então a questão dos espíritos interferirem até onde? se aquele piloto que era o responsável pelo avião não tivesse cometido o erro A, B, C, D conforme os estudos atuais o avião teria caído aí poderia até cair mas seria mais difícil ele cair seria muito mais difícil acontecer do jeito que aconteceu então se você for ver a avaliação dos acidentes é para que a gente não erra erra de novo não é condenando as pessoas que cometeram o erro nós temos que ver onde foi o erro em acidente aeronáutico principalmente assim porque no acidente aeronáutico não é punir o culpado preste atenção nisso acidente aeronáutico é investigado não para punir o culpado e quem for o culpado ele tem que contribuir ao máximo para que o acidente não se repita de novo olha que coisa bonita você imagina se todos nós agíssemos assim aconteceu um acidente aconteceu um crime vamos avaliar todos os fatores envolvidos para que não aconteça de novo mas não a gente quer assim quem foi o culpado quem fez isso quem fez aquilo e aí a gente não aprende a lição a gente acumula ódio para acontecer lá na frente novamente questão 540 os espíritos que exercem a ação nos finões da natureza operam com conhecimento de causa usando do livre-arbítrio ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso uns sim outros não estabelecemos estabelecemos um compração considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir no mar ilhas e arquipélagos julga-se que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral entretanto são animais de ínfima ordem que executam essas obras provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus pois bem do mesmo modo os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto olha que coisa interessante e comparação importante vai lá aqueles todos aqueles moluscos para criar os recifes moluscos ostras aqueles micro animais pequenininhos que vão não vou lembrar o nome de todos eles agora não sou boa em biologia vão se juntando ali vão grudando um no outro formos recifes que protegem a praia a gente chega na praia olha que maravilha tem um recife ali a gente está livre da correnteza está livre dos tubarões e podemos tomar um banho tranquilo nesse parte aqui e também aí ele serve de anteparo para as grandes ondas não atingirem o continente e ali elas vão criando barreiras naturais que servem para nos proteger e também criam uma beleza ímpar pois bem se esses pequenos animais inconscientemente chegam a criar um continente útil para a transformação da natureza para servir de habitar para outros animais e também para nos proteger os espíritos inferiores mesmo sem saber criam condições para a gente pagar nossas dívidas para a gente evitar cometer certos erros e para nós aprendermos a crescer espiritualmente tudo tem sua função tudo tem seu motivo a gente pensa assim para que existe o pernilongo só para picar a gente e transmitir dengue e outras doenças mais mas também nós temos que exercer a nossa inteligência para criar os mecanismos de nos proteger dele se a gente pegar os pernilongos pegar uns 10, 20 pernilongos fazer uma tintura e diluir até o CH30 e borrefear no ambiente todo pernilongo que entrar naquele ambiente morre olha aí usar a própria energia do pernilongo para eliminá-los da natureza a música do chifre é feita do mesmo jeito então um mecanismo simples se nós sabermos manipular as leis da natureza os fluidos nós nos protegemos do mal tinha um amigo que ele falava que não acreditava em nada de homeopatia mas o gado dele estava se atrofiando de tanta música do chifre eu passei para ele o site que vendia o remédio da música do chifre ele falou vou comprar aí quando ele foi ver o preço era muito barato mais barato bem menor do que o que ele gastava para borrifar remédio nas moscas do chifre e voltava tudo de novo ele colocou de manhã cedo quando foi de tarde ele foi lá não tinha uma aí ele chegou me agradeceu falou assim olha eu não entendo mas olha o seguinte esse troço funciona mas eu não tomo não eu tenho medo coisas da mente das pessoas que a gente tem que respeitar mas ele viu que funciona então as energias interferem no conjunto isso que é importante a gente entender se as energias interferem que tipo de energia você está vibrando você está emitindo para o cosmo enquanto se ensaiam para a vida antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes primeiramente executam mais tarde quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material depois poderão dirigir as do mundo moral etapas a etapas nós vamos executando é assim que tudo serve que tudo se encadeia na natureza desde o átomo primitivo até o arcanjo que também começou por ser átomo admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto e aqui sutilmente Kardec deixou um recado importante o átomo o anjo já foi um átomo a nossa essência de luz essência divina começa a se desprender do reino mineral para criar os vírus fungos e bactérias desenvolvendo capacidades de reprodução capacidade de interação a tomar consciência através dos milênios e milênios e milênios para irmos sempre para uma ordem superior dos reinos básicos da natureza para chegarmos aos animais e mais inteligentes chegarmos ao macaco cavalo boi golfinho baleinha branca que são os mais inteligentes os papagaios e as araras para depois chegarmos a seres humanos milhões e milhões de anos para a elaboração de nossas almas e há quantos anos há quantos milênios somos seres humanos certamente se já migramos de planetas em planetas e já passamos por mais de um planeta estamos aqui na terra passando pelas provas e expiações por rebeldia certamente nenhum de nós tem menos de um milhão de anos e para chegarmos a Deus talvez levaremos o tempo necessário a corrigir nossas tendências más e adquirirmos as qualidades da agilitude paz e luz a todos a minus o tempo e-a 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 o